Jou dos FM 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 xeni Jou dos FM Xeni Música Foi O carantin Na A ver A É só um alante. Não, não pode. Não há mais de interesse. Não há mais um lugar. Não há um lugar. Não há mais de um alante. É uma pessoa que está chegando. Não há mais de um alante. Não há mais de um alante? Os alante. Não há mais de um alante. Não, 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 não. Não sei, eu não sei. Não sei. Eu não sei. Você entra no meu lugar? Aqui você entra no meu lugar? Aqui você entra no meu lugar. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou a ver. Eu morro, meu lugar está. Você está no lugar. Você está no lugar que tuvemos a ver? Oi, não é? Não é? Queria a mim. . Nesse, ia parar. Tamos que tocar, puan duro. Não costou não, não 갈ás de ver? Ver que assim, não é que o cara. Que dor de chave de chave de chave de chave. Ah, opa... Moral da cara. É que o chave de chave de chave de chave, cara, vai lá. Se chave de chave de chave de chave de chave de chave, você tem que chave de chave você prefere. E aí? Não, não, não. Não há um problema. Não há um problema. Não há um problema. Não há um problema. Oh, meninas. Tivemos, tivemos. Tivemos. Não, não. A gente fala com a barra de um. Não, não. Não, não. Nós estamos com a barra. E aí? O que é isso? Vamos lá? Vamos lá para cáfé? O... Vocês acham que vocês gostam de... Nós só vamos comer em uma roupa de 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 roupa. Então você vai comer? Você não vai comer? Você não vai comer? Sim... Nós não vamos comer. Não, 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 não. Eu não sei arrumando sua dieta. É que? Eu não sei se, eu não sei safado. Mas como você está procurando as coxas, se eu não sei se assim? beичade... Você pode ficar com soa probabilidade? Licença... Tá? Quem não sabe? Se isso não sabe, é um dia. Então... Eu estou procurando... E você está procurando. Se você tiver um aqui? A gente vê menos. Sim, por favor, você tem que dizer para você. Muito bom! Você tem que falar, Cuda. Para você. Estão mal. Você tem que falar? Falando. Não, 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 nunca me lembro. Para daria. Diga daí, digiga daí. Foi o que eu acho que quer dizer? E... E não é que você quer dizer? Ação do queiche deus do mundo? Basta procurar a sua casa. Você diz... Você diz bem? Você não não procura a sua aqui. Mas eu não sei. Mas você não está de novo? Não, eu vou estar de novo. Você está de novo. Como você está, como você está normal. Você não vai ver melhor a sua cara, Ruslan. Você não está de novo? Agora eu vou ver a minha vida em casa. Você não vai cantando. Você não está de novo. Você não está de novo. Uma atmosfera de uma atmosfera. Sim. Você não está de novo. Ainda bem, muito bem. Tem um pouco de online de fios que você tem que ver a gente, ou não tem que ver a gente aí. Quer aí. Vamos. O que você vai fazer? Oi, pai! Você tem que fazer de ser um costumeiro? Quando você vai sogar, quando está aqui, quando está a gente já está fazendo o seu estilo, Boca, do tipo de patrões para fazer isso? Aqui está o nosso nome. É esse nome? Como você pode deixar de ver? Sobre o que eu quero dizer. Rosso é um fiel? Não sou eu bem, eu estou ligado e outro fonte. Eu tenho um salão. Sim, sim, você não tem que pagar a salão daquinha, não é minha. Eu realmente sou eu. Eu tenho um salão de umaforceção de um salão que eu tenho uma salão. Eu sei. Tem um salão em salão. Tem o salão. Não, não tem o que eu não tenho, não tem o salão. Tem o salão. Não tem o salão. Eu não tenho o salão, Yourself. Elas são me perguntas. Sim, bom. O que você tem? Então, vamos! Tivoni Pumba! Tiramis, tiramis, tiramis! Oh, Ardaq, молодец! Disciplina amigta! Давай, trrr! Como é que você está fazendo isso? Trrr! 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 Eu não sei o que eu não sei. Sim? Narka xanam, hoje é um dia. Eu estou com 30 dias. Eu estou com 30 dias. Eu não sei o que eu não sei. Então, querido? Primeiro, eu não sei o que eu não sei. Primeiro, eu não sei. Eu estou com 30. Não sei o que eu estou com 30 anos. Certo. Este é o que você está com 30 anos. Você está com 24 anos. 20 anos, mas com 20 anos. Você está com 20 anos? Então você está com muito caros. Minha temса. Nossa senhora! Você está com 30 anos. Você está com 30 anos? Você está com 30 anos? Sim, e chorando. Então, toma! Minha lá. E agora, eu estou me sentindo. Eu estou a 20 minutos, cara. Não são. Sim. Sim. Tudo. Você mora a noite, então estou com a noite. Você não mora a noite? Você mora quando o nosso tempo, Então, você não sabe o que é? Porque ele não sabe. Então, ele se vê no dia. Ele está em vida. Ele não sabe. Você vai ver se... Você vai ver se? Você vai ver se? Siga 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 Você vai se descer Uau, não sei, nós vamos nos fiatangem? Sim... Hoje o fiatangem são vocês. Estamos bem, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então você já vai! Vai, vai! Então você vai? Vamos, primeiro normativo! Press! Ardaq, você não vai botar 60 segundos! Eu vou botar a minha primeira vez, eu vou botar a gente, eu vou botar a minha... Vamos, botar! E! Vamos, vamos, vamos! Você vai botar, não vai botar, não vai, não vai, eu não vou botar! Você não vai ser o que vai? Não vai, não vai! Vamos! E! Hop! E! Hop! O que é muito forte! É muito forte! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Hoppa! Hoppa! Ok, stop! O que é que você está fazendo? Ardaq! Prontos! Muito forte! Ok, vamos! Você vai fazer esse tipo de esportivo. Mas não devemos fazer esse tipo de esportivo. Você vai fazer isso! Apenas não é? É bom, não é? Apenas não é? Como não é? Apenas não é que eu sou tão bom. O que foi de uma espécie de cara a sua chapa? Ela diz ela para a sua chapa? E ela para a sua chapa! Não sou tolante. Não estou só a chapa para? Não estou alante a sua chapa, mas não sou eu? Então, não sou eu te. Quando eu sou a chapa que eu estou falando? O que é que eu tenho? Eu estou já na cua chapa. Não estou a fazer isso aqui? Tu não temos? Ando... Leste!!! Respira! Leste! Vai me dar uma conversão... Não te digo. Tuco, tuco! Ai, eu vou sair... Não vai... Não vai me dar uma conversão... Elas você foi? É louco! Eu sou você. Eu vou falar. Agora você vai morrer num dia... Él não está. Wortamente não é o cara. Amém. Meu irmão. Você vai fazer um dia? No dia. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ah... Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Eu não sei o que você está falando. Eu não sei se você está falando. Ei, Quadrat! 1114190 anos do Iguan Rızkaleev Dulat Abildievich. Se você tem que se me ajudar? Como eu morordo em 33 anos? E? Mas você tem o que morrer de 4. O que é 8 anos? E se trata. Eu sou eu. Então eu tenho um nome de você. Eu não sei se você está falando. Eu não sei. Não sei se você. Argumento! Portanto, agora, o dia do momento do momento do que você vai trabalhar para você. Obrigado. Vamos, vamos. A gente vai ajudar com você. Vamos ficar com ele. O que você vai fazer? Você tem que saber? Você não vai saber? Você não vai saber? Eu não tenho que saber porque você tem que saber no tempo. Vamos lá, vamos lá. Então, eu quero fazer o que vocês acharam. Eu não tenho nada de mim. Eles acharam de mim. Eles acharam de mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não tem que ficar com a minha vida. Eu estou aqui. Você está aqui. Você não está aqui. Você não está aqui. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos a fazer uma coisa aqui. Isso é uma coisa que eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. 14575. Como é que isso tem muita gente? É isso aí. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Eu tenho aqui. Já queixo da minha lista no número é, só não pode deixar. Alô, Alina, séril. Olá, Malexonatovich. Eu tenho um abimento de visitador, então você tem uma lista no número de WhatsApp. Não posso. Eu não posso. Malexonatovich, você tem uma situação muito boa. Você tem uma situação de ser fechado. Qual é a situação de ser fechado? Sim, eu sou. Hoje em dia, eu gostei do mundo 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 do mundo. Eu não sei mesmo, mas na minha cabeça. Eu não sei se que eu sou. Nós não sei. Você está a quem? Você está a casa, você está a casa? Você está a casa. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei se eu não sei. Você não é? Eu não sei. Eu não sei. Tamara, Mas, não se pode sair de um homem, não se pode ficar sozinha. Deputados faz um tempo e se fornece, não se pode ficar em um quadrado. Um quadrado de um quadrado, é um quadrado. Não, não se pode falar, mas você não sabe. Bom, você não tem o psiquiatra, é isso aí. A qual se diz que é deputado, é um quadrado que você tem um quadrado. Então, eu não sei sempre. Não, nem se não se pode, nem se pode. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.